Voltamos agora com áudio, muito bom. Vamos lá, Josi, que a gente teve que fazer aqui as básicas mudanças técnicas. Então vamos lá para as cinco dicas. Primeira dica, entenda que todo indivíduo é estratégico, tático ou operacional e que essas diferenças pelas responsabilidades no processo estão no equilíbrio do tempo e não nas funções ou no cargo hierárquico, e sim no papel do indivíduo dentro dessas responsabilidades no processo. Isso é extremamente importante para que a gente possa entender o que é que eu tenho que desaprender e reaprender para o resultado que eu tenho que gerar naquele processo. E muitas vezes eu tenho que aprender quesitos estratégicos e não só operacionais, ou quesitos táticos e não só estratégicos. Aí eu tenho que buscar sempre esse equilíbrio e dimensionar esse tempo dedicado na tarefa que ele é executado. Isso é um ponto importante, que aí está ligado com a segunda dica. Escolha alguém para você ser professor. Eu vou puxar o gancho, eu passo para você. Porque muitas vezes a gente, na própria estrutura, como nós falamos, eu consigo aprender com alguém que é muito estratégico. E se eu sei que eu preciso ter dentro desse equilíbrio uma soft skill, eu tenho que ser estratégico, eu tenho que enxergar aquilo que eu não enxergo, eu posso ir tomar café com essa pessoa, eu posso, muitas vezes, ir almoçar com essa pessoa, eu posso me aconselhar com essa pessoa, eu posso ter o famoso mentor. E aí eu estou numa posição de aluno, estou aprendendo. Mas eu também posso enxergar o inverso, que é essa segunda dica. Fala aí. E é bem isso, o Will Caldeira há pouco falou isso. Se a medida que a gente ensina, a gente aprende muito mais. Mas aqui a dica é escolha alguém do seu dia a dia, da sua vida, no seu trabalho, que você tenha uma boa relação, para você compartilhar aquilo que você faz no seu trabalho, os seus conhecimentos. Doe um pouco do seu conhecimento, das suas habilidades, para alguém. E aí a gente começa a criar um ambiente. A gente sempre soube que a gente precisa, antes doar, para depois receber. Então essa é a dica. E todo mundo é um pouco professor, e todo mundo é um pouco aluno. E a outra dica é, converse com uma pessoa diferente no seu trabalho, no seu dia a dia. Por isso que está ligado lá com o primeiro, daquilo que você colocou. Se você conversar com essas pessoas, sabendo onde você precisa aprender ou ensinar, estratégico, tático, operacional, só na prática. Vai lá, conversa, identifica quem são essas pessoas, para você poder respirar o mesmo ecossistema ali, do que aquelas pessoas que te inspiram. Não tenha vergonha de conversar. E aí a gente vem para a próxima dica, anote três pequenos sucessos, no final de cada dia, durante duas semanas. E aí, no final dessas duas semanas, a gente vai ter 42 pequenos sucessos. É importante a gente reconhecer as pequenas coisas que a gente faz, bem feitas, e que a gente pode ter como um ponto forte, e a gente pode melhorar isso. Então, o sucesso, ele é para a gente comemorar, primeiramente conosco mesmo. Para isso, a gente precisa registrar quais são três pequenas coisas que eu fiz de bom no dia de hoje. No meu trabalho, na minha vida, no transporte, ou com a minha mãe, com o meu filho, porque a gente é um indivíduo só, que tem... que tem... que tem... Pessoal, nós tivemos problemas na conexão com a internet, então eu vou reativar as transmissões para que nós possamos ter isso perfeito, para que a gente possa ter as conexões restabelecidas. Muito bom, vamos ver se nós temos algum erro de transmissão, caiu tudo, não sei se nós temos mais condições para transmitir, vamos ver, para aqueles que estão no Facebook, muito bom, a gente conseguiu restabelecer a conexão, para aqueles que estão no YouTube, acredito que não, tivemos um apagão. Pessoal, muito obrigado pela participação de hoje, nós vamos rodar as vinhetas finais, o material está disponível lá no YouTube e até a próxima semana com o nosso webinar de fim de ano, de Natal. Espero que todos vocês tenham gostado e curtido e aproveitado o nosso webinar de hoje. Bom, um abraço, ficamos até semana que vem. Bom, um abraço, ficamos até semana que vem. Bom, um abraço. Bom, um abraço, ficamos até semana que vem. Bom, um abraço, ficamos até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.